Relacionando com a Covid-19, o governo do Ministério da Educação e da Juventude no Desporto decidiu que suspende a atividade de aprendizagem e a território de Timor-Larantomac. A decisão foi um impacto bom para estudantes no edifício da Escola Balum, que tem estrago sobre o animal, que tem o processo de aprendizagem. Administrador do município de Covalima Afonso Nogueira, narra que triste teve sua situação no edifício no material da Escola Balum e o município refere retém estragos. Neste momento, a minha covalima é, eu sinto que está triste, está triste também que não é uma ser na escola. Mas tem a espera que a Covid não tem que rematar e a escola ser bem ativada. Impacto, sei lá, como se vai a educação na Fátima, e a escola vale o marquete estragos, é uma tudo a vidro, vidro a ruta, é uma nova vidro, vidro a ruta, é uma nova computadora, printer, cadeiras, mesa. Hoje, ainda nem a cá, e está serviço, orienta diretor da escola, diretor dos serviços de educação, orienta diretor da escola, professora, professora, troca-la rotativamente, mas tem que ir visitar para ir à escola, mas não é uma escola, não é uma velha, é uma estragos. A escola barra que vive em Macatoba, a escola lara, e a baranda, pode ser muito, impacto, pode ser muito. Afonso Nogueira esclarece durante o Estudante Barac que ele acessa o programa Escola Bauma da Televisão da Eletricidade da IA, em Lio, Sira Neberrela e áreas remotas. Também é Afonso, Rússio do Ministério da Educação, de Rússia e Direção do Serviço Municipal. A Tuba em Hira realiza o exame que tem que desinfectar Carramos, Uruque, Escola Roto e a Território Timor-Larantomac. Zénia Fernandes, Jacinto Fuga, Díamén.